Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar uma revista para vocês, Deodora, do ciclo 10 de 2020 com mais produto da linha Stance de lançamento, que é a linha de castanha e também macadâmia. Então eu vou começar mostrando para vocês aqui, já começa com a colônia, que só a colônia é de R$69,90 por R$59,90 e aqui a gente tem a linha de castanha, que é o creme de mão, o hidratante corporal e o perfume, o combo por R$94,99 e aqui macadâmia, que é o creme de mão, o hidratante e o perfume de macadâmia da linha Stance. E a outra novidade também está aqui, sabonete em barra, com 5 unidades, promocionado por R$19,99 junto com o creme de mão, aqui a gente tem o hidratante corporal de castanha e aqui é a linha de macadâmia, creme de mão e hidratante corporal, na cor caramelo, está muito bacana essa cor e aqui os produtos da linha Stance, lavanda, frutas vermelhas, promocionado também alguns produtos, karité, chá verde romã, baunilha, não está promocionado, algumas perfumarias, da linha da Eudora temos aqui a linha Puro Algodão, da Velvet a linha Anel e Bronze a linha Ciage, leve os dois por R$39,99 e a máscara R$39,99 do Acelera o Crescimento essa linha está vendendo muito, muito, muito a linha Combate os Frizz a linha Diamonds, a linha Ouro a revista é meio brilhosa, dá um pouquinho de reflexo a linha Ciage, reconstrói o fio, a máscara, está na promoção por R$69,90 mais de 12% de desconto e aqui a linha Liso leve os dois produtos por R$42,99 também promocionado mais alguns produtos da Ciage os lançamentos, né, que já foi no ciclo passado que é o Shampoo Força e o Anticaspa de Ciage Men os Divas perfume Diva agora na promoção por R$74,90 a linha Kismi não tem nada promocionado nessa linha no momento linha Chique, também não está promocionado em Love, imense preço normal já o Aurin o Platinê está na promoção de R$124,90 por R$94,90 a Teas e Lumens não está na promoção e aqui o Eudora está promocionado R$129,90 perfume e os dois produtos por R$179,90 perfume mais hidratante corporal os demais também da linha Unique não está promocionado a Florá também não aqui a gente tem alguns produtos promocionados o Chique e o Clube aerosol está na promoção por R$21,99 linha Clube Voix R$99,90 também não está promocionado mas o Clube está tanto o perfume quanto o aerosol está com 20% de desconto a linha H e Life normal mais alguns produtos Eudora promocionado o Rumo está na promoção o Rumo desafio por R$74,90 Inension não está na promoção aqui alguns acessórios todos promocionados a linha Nel também na promoção Dermo por R$50,99 Nel Área dos Olhos por R$51,99 e aproveitando a promoção com R$25,00 de desconto o Nel mais a máscara R$44,99 mais linha Nel promocionado batons a linha de Make não está promocionado vou mostrar para vocês se tiver promoção está aqui Soul Kiss Me Balm está na promoção por R$15,99 as máscaras não estão promocionadas um pouquinho de maquiagem na promoção de Eudora aqui essa linha não está nada promocionado de Make então eu vou passar não está na promoção então veio mais perfumaria nesse ciclo na promoção aqui Soul Glam Lapiseira Retrate está na promoção por R$35,99 aqui está esse aqui é um lançamento Gran Lapiseira Retrate R$35,99 aqui o corretivo está na promoção R$31,99 e a base envolvente R$69,99 a máscara R$21,99 qualquer uma das máscaras Bombe e esse daqui eu já falei dentro da revista mas eu fiz mesmo esse vídeo para mostrar os lançamentos para vocês da linha Stence de Eudora que é na fragrância castanha e macadâmia certo pessoal? então está aí o novo ciclo 10 de Eudora com lançamentos e uma coisa que a gente estava pedindo e Eudora atendeu a gente o sabonete com 5 unidades agora a Eudora também vai ter sabonete com 5 unidades e detalhe uma ótima fragrância vai começar logo com castanha uma fragrância muito procurada certo gente? então beijo para vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau